mais uma aqui pessoal aí pessoal mais uma Cristiano Ronaldo galera puta que laspariu carai nem cheguei ainda lá eixe Cristiano Ronaldo Bordeaux aqui ó veio Cristiano Ronaldo Bordeaux aí galera é a segunda que eu tirei Cristiano Ronaldo Bordeaux aí ó originalisíssima originalisíssima aí ó original galera Cristiano Ronaldo Bordeaux vamos deixar a criança aqui de lado galera Cristiano Ronaldo Bordeaux já veio veio o Thiago aqui ó veio aqui e veio uma dourada galera extra 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 galera já tenho vontade de abrir quem é esse? aí pessoal quem é esse aqui galera? quem é esse aqui galera? mais extra galera galera comprei 60 pacotes opa calma fica aí galera comprei 60 pacotes no site da Panini aí pessoal aqui galera veio solto os pacotes não sei porquê aí galera Giovanni nem sei quem é esse aqui ó nem sei quem é esse aqui ó é o Rocket esse aqui é Rockie que fala né Rockie né aí pessoal aí galerinha mais uma extra pessoal ainda galera 3 extra 3 extra pessoal galera esse aqui tá bem gordo olha isso aqui galera ó pacote tá gordinho pessoal galera galera do céu eu não vou mostrar pra vocês olha aqui ó olha isso aqui pessoal galera do céu puta que pariu galera menino Ney Bronze menino Ney Bronze galera olha que figurinha linda galera olha o ouro e olha o bronze galera Ney Bronze galera Ney Bronze obrigado Panini mandaram Ney Bronze pra mim pessoal olha que coisa linda de figurinha o Ney Bronze que coisa linda galera Ney Bronze pessoal tchau tchau